E eu sei que a gente tá falando bastante sobre essa música, eu acho que a galera vai ficar curiosa pra escutar. Será que tem uma palhinha pra gente dela? Vamos, vamos então tocar um pedacinho dela. Claro! E Sam, aproveitando, o que a galera tem que fazer mesmo, Sam, já que vai ter música? Se inscrever aqui no canal, clicar aí no curtir, no compartilhar, também clicar aí no sininho das notificações. Não esquece também de seguir a gente no Instagram, Estúdio Zé Florencio Podcast. O YouTube do Tom tá aqui também na descrição nossa, também vai lá, se inscreve também no canal dele, segue também lá no Instagram. E vamos acompanhar agora essa música. Isso! O podcast é todo teu, Tom. Vamos lá, então. 1, 2, 1, 2, 3 Corki, the orca whale, was 4 years old When she got captured, when she got sold Some say that animals have no rights Just like they said a slavery to the darkness and the light The waves are calling all Corki home The waves are calling Corki to roam Cause that's how an orca whale's supposed to be They were in Barnaby in captivity Let old Corki go home to the sea Set old Corki to a sanctuary Calma aí, que é meio que eu perdi aqui o meu... Agora sim, eu tinha desligado o meu microfone aqui. Agora sim. Palinha, né, galera? Uma palinha. Brigadão. Eu tô com a mão com o meu copinho. Deixa eu soltar pra fazer uns aplausos aqui. Foi bem na hora que eu me virei aqui, ajeitando aqui o volume do som. Brigadão. E, claro, né, galera, cadê aqui o nosso convidado? Tom, aí ela já tá no Spotify também, né? Tá no Spotify, né? Então toquei esse trechinho pra vocês, pra que vocês ouçam. É uma música muito curta, né? Eu até comentei no meu Instagram, a música tem 2 minutos e 2 segundos. Não sei se eu vou lançar uma música tão curta assim, com voz, né? É, então a galera não tem nem desculpa de não ir escutar. Ela não custa muito tempo não, gente. Exatamente. E os meus arranjos, inclusive falar do produtor dessa música, é um cara que já sentou aqui, acho que até mais de uma vez, o senhor Renato Osório. Ah, Renatão já veio aí, já. Grande Renatão. É um cara que me ajudou a produzir esse som. Eu tenho feito isso, né? Como sou eu que toco todos os instrumentos nessas gravações, tô só esperando o Renatão tocar uma batera, porque o Renatão é um excelente baterista. Ah, ele também toca batera? Ninguém sabe disso, ninguém sabe disso. Ah, não sabia, não. Mas o Renatão é um excelente baterista, inclusive foi o Renatão que ensinou o Eduardo Baldo a tocar bateria, o Baldo que tá tocando lá com o Glenn Hughes lá fora. Então enquanto o Renatão não tocar uma batera nas minhas músicas, as minhas músicas vão ter esses arranjos com vários instrumentos diferentes, e são todos os instrumentos que eu toco. No caso da Cork, a gente usou um ukulele soprano. Isso, tem, né? Eu, inclusive, doei esse ukulele, né? Até brinquei com o Zé antes ali, que talvez eu ter doado o ukulele foi o que fez a música sair. Quando eu doei ele, né, tudo se abriu. Então tem um ukulele soprano, embaixo, cinco cordas, que eu tenho citado bastante, gosto de tocar. Tchau, 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 tchau.